Senta aqui lá, vem gameplay, galera! Bora lá mais uma vez em South Park, The Stick of Truth. Então, continuando de onde paramos. Vou mandar a minha aqui. Vamos lá, galera. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de falar umas coxitas. Espera aí. Vou falar umas coisas pra vocês. Vou ser breve. Negócio é o seguinte, galera. Eu fiquei uma semana... O vídeo que eu postei, acho que na terça-feira, eu acho. Terça-feira, eu já tinha gravado. O meu PC, minha fonte explodiu. Literalmente, ela explodiu. Entendeu? E, cara, ele fudeu, né? Explodiu, eu fiquei sem PC, porque ela explodiu na quarta-feira. E eu só consegui... Bom, eu pedi outra fonte, só chegou ontem, né? Ontem, não. Terça-feira, chegou a fonte. Então, cara, você imagina, né? A minha tristeza. E por isso que eu fiquei até hoje, até hoje, né? Até terça, sem vídeo. Ontem, acabei não postando, né? Mas é isso daí. Eu fiquei sem vídeo por causa disso. Por causa desse motivo, eu peço desculpa a vocês, né? Mas, infelizmente, não tinha o que fazer. Eu fiquei sem PC, não tinha solução nenhuma mesmo. É isso daí. É a vida, cara. É a vida. A minha sorte é grande desse jeito. Minha HD nem chegou de novo. Já tá com esses pau louco. O que você quer? Está tarde, hon. Os seus pais vão estar preocupados. É, mano? Vambora. Pra casa, então. Pra casa. Mas, então, galera. Então, é isso daí. Eu quero agradecer a vocês, né? Agradecer a vocês e pedir desculpa a vocês. Cara, eu quero agradecer também. Se eu não me engano, atingimos 500 inscritos, cara. Rapaz, caminhada longa. Parece tão pouco, mas é muita coisa pra mim. É muita, muita coisa. E eu agradeço vocês do fundo do coração mesmo. É uma coisa... Olha... Não tem nem o que falar, de verdade, cara. Sem palavras pra descrever, cara. É... Olha... É que vocês não tem ideia, né? Tipo... Não sei. Algum de vocês pode ter ideia. Mas é muito árdua, né? Essa caminhada. É muito difícil mesmo fazer vídeo, não ter views. Você não ganhar nada com isso. Não é uma coisa fácil. Você tem que fazer porque você gosta. Porque... É complicado. O negócio é feia coisa, rapaz. É feia coisa. E é mesmo? Então tá bom. Peraí, só... Só pegar um negócio aqui, ó. Isso foi mancado? Isso foi mancada, né? Mas tudo bem. Então, galera. Então, eu quero agradecer a todos vocês e falar que... Sei lá, né? É complicado. Eu vou ver se eu faço um vídeo só pra agradecer. É... Que tá meio... Meio ruim a minha rotina. Tá difícil. Mas... Cala a tua boca que eu tô conversando com meus amigos. Você tá me atrapalhando. Educação mesmo, né? Então... Esse aqui? É, aqui. É... Eu vou ver o que eu posso fazer. Se não, eu agradeço de novo o outro vídeo. É, agradeço todos os vídeos. Ah, é verdade. Que tu depósito. É tudo que eu peguei? Ah, é tudo que eu peguei. Então, é porque... Vou acabar tendo que fazer um vídeo, né? Pra agradecer vocês. Acho que fica mais fácil. Pra falar, né? Sobre o que a gente pode esperar por aí. É que a situação tá difícil mesmo, galera. Tá difícil de... Boa noite, pequeno homem. Eu espero que você esteja tão feliz como nós estamos. Tudo vai ser melhor agora que estamos nessa pequena cidade de montaíntia. É, óbvio vai dar bom. Ah lá. Falei que é TT, velho. Olha lá. Tem jeito, mano. Sempre. Fudeu. E aí. I'm having the dream again. Okay. Dreaming. What's happening? Oh, Jesus. Jesus Christ. Oh, can we try the big silver one again? Oh. Sem noção Oh, louco, mano Não Filha da puta Sai fora, fi Ei, maluco, tem poder, hein, rapaz Tá achando que é assim? Nossa senhora, aí fudeu Aí fudeu Ah, que passado Maldito É isso a sua primeira vez Fudeu? É da puta 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 Ah, que filho da puta Malditos, velho Maluco Vou usar uma recente A adquiridação da alienígena Para se tratar de transportar Uau, olha isso Você deve ter rompido a parte da proba E agora você pode controlar Com os seus músculos de espíncola Muito legal Ai, caralho Vai, e aí Ah, entendi Eu estou surpreendido por algum tipo de força Vem encontrar um jeito para se abrir Que louco Ah, saquei, mano Ei, maluco A gente tem teletransporte, fi Quebra tudo Esse é baú Uia Ataque de armas Casam 10% a mais de dano Interessante Não, imbecil Fudeu, galera É, encontra a sala de controle Nossa, muito burro, hein Pelo amor de Deus Eu estou falando faz duas horas Ah, meu Deus Aqui, ó Pode ser Ele me dá, me dá que é meu Tá bom Tá valendo Ah, hello Is this recording? If you are hearing this I've been taken hostage On some kind of alien ship The aliens did Unspeakable things to my recto cavity But I've broken free I'm so scared and alone I must find a way off this ship Oh, God, they're coming Why am I standing here Making an audio lock I don't have properties Leave me alone Isso é boa Esses caras são foda, velho Bom, não é aqui também, né Pelo visto Cara, nunca fui na floresta Deve ser gigantesco Beleza, não dá Só pra você dar um monte de idiota Trouxa Rapaz, vai enfrentar alienígena, galera Sozinho MUMUMU MUMUMU CACETE Vem Vai tomar na boca Quero ver Será que dá pra Eu não lembro se eu peguei o negócio De acertar mais de um alto Com isso aqui Eu vou conferir antes de usar MUMU Você tá ao cacete, meu Maluco Como assim você põe escudo no teu amigo, rapaz? Você tá maluco? Escudo não, irmão Morre aí, trouxa Muuu 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 É duro, hein Ninguém tira ali, o ninja é ótimo Muuu 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 Para de roubar Vai morrer, não adianta Muuu Ô, louco Dois vidas Nossa, agora que eu vi, cura tudo, mano, morre, vai. Tá subiu o ar também, mano. Mano, sensacional isso aqui. Caralho, velho, isso tá doído. Morre, filho. Eles atacam muito rápido, cara. Eu nem vejo, de repente tá voando coisa na tua cara. Demorou, galera. É uma arma nova, velho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Menos dano ainda, cara. Ah, é, dá. Tá louco, 105. Que legal. Ah, mas é porque o meu dá adicional, né? Tá louco, rapaz. Uh, rapaz. Acerta uma linha de inimigos. É, agora complicou Deixa eu ver esse aqui Qual que é o meu mesmo? Ganhei um PP, né? É Ataque de arma que eu faço 10% ou mais de dano Então, ataque de armas O que que conta? Tudo é arma pra mim Tá tirando eu Eu não posso equipar? Maluco, eu tô sem arma, velho Que bando de ladrão Ó, eu vou usar esse aqui pra testar Não custa nada testar, né, galera? Não custa nada John, demorou Entendi Saquei Ai, mano, é cada uma que se joga Tá, fuck Nossa, ganhei um escudo que bloqueia dois ataques no início do combate Maluco, que roubado Que roubado O que que minha armadura faz? Porra nenhuma É, mas isso aqui não dá nenhuma armadura, né? Ah, tem que se fuga Tá bom Depois eu vejo, tem um set completo Oh, mas sempre aperto errado Agora eu posso pegar todos aqueles lugares no teto E aí? Nossa Ah, jagon usado Beleza, hein? Pelo amor de Deus O que que você acha, né, gente? O que que é? Olha É, é, é É, é É, é É, é Muito louco. Vai. Aqui eu não mexi, né? Então, mas... Eu não vi onde estava esse. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora o que eu vou fazer, rapaz? Não vai dar tempo. Nossa, é verdade. Chupa! Tomou, galera. Filha da puta, cara. Ai, cai logo, rapaz. Rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Ah, não deu. Beleza. Interessante. Cede armadura, armadura pra caralho, hein? O que é que o senhor... Ah, tá. Eu até falando nisso? Que cara tá me tirando, mano. Ih. Ah, vai abrir ali. Vai abrir ali. É porque eu queria pegar... Lá embaixo tem coisa, né? Vamos aqui. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Oh! Mereço. Rapaz, peguei o melhor que eu tô usando, hein? Aqui, ó. Maluco. Agora é 15%. E aí, o que eu faço? Não dá. É, esse aqui foi só pra isso mesmo. Vai ser lá em... Vai ser lá embaixo mesmo. Ah, parabéns. Moda foca. Você vai inspirar aí mesmo. Vadiu. Não deu tempo de dar porrada, né? Aí, ó. Estão em seguidinho. Gostei. Gostei. Interessante essa arma. Vamos ver se é certo. Na hora. Eu sempre acho que ele vai sair atacando e dar um hit. Maldito. Mas não é melhor que o arco, né, mano? Nem um pouco. Vamos matar esse cretino lá atrás. Nossa, coisa linda. Eu sempre desespero no ataque dele. Não peguei o tempo ainda. Vamos ver se ele se esquiva disso aqui. Vamos ver se ele se esquiva disso aqui. Vadiu. Se esquiva mesmo. Não tem jeito. É danado. Bate aí. Uh. Trouxo. Eu morrei me batendo. Esse becil. Não, não é bom. Sério, não é? Vocês viram? Aí não adianta. Ele fica esquivando. Bu! Que idiota. Acho que é bom essa armadura, viu? Essas firulas aí, elas arrebentam os caras no meio. Muito interessante isso. Mas essa arma aqui é cretina. Não dá. Não gostei. Ah, tudo é meu. Qual que eu tô? Entendi. Tá, já vou fazer isso. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Cadê? Eu não tô entendendo. Ah, nossa. Não dá nem pra enxergar, velho. Eu sabia. Eu poderia te confiar. Vem lá. Ah, eu ainda estou ficando. Ah, melhor provar a outra console. Saquei. Saquei. Uia! Que porcaria. Que porcaria. Bom, galera, eu vou ter que enxergar... Ah, na escadinha. Deixa eu pegar o baúzinho aqui. Vamos enxergar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, por favor, deixe um like. Favorito, compartilhe. Que me ajuda muito. Eu agradeço. E se inscreva no canal. Isso tá no seu, você também. Vamos ver a idiota. Uma mulher estrada no seu navio deixou um log de áudio sobre um papel que ela deixou em um cabinet alien. E ela me disse que o código era 776. Isso foi meio legal, porque eu não sabia o código antes disso. Mas quando eu abri o cabinet, só tinha algum tipo de power-up que eu realmente não precisava. 776. 776. Eu vou esquecer. Meu Deus, eu não vou lembrar. Me lembra, galera. Me lembra, 776. Se precisar lembrar, já era. Vocês estão ligados, né? Vocês já estão sabendo, né? Como que eu sou com a minha memória, né? Então, beleza. Mas vamos lá, galera. Então, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Beleza? Bom, então, até mais, galera.